Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga Mas tá bem balada, quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata me liga, mas tá bem balada Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga Mas tá bem balada, tem Gustavo Lima Pede com a madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga Mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Música, beija, música, ramos de música e parma Paralelidade, pari, desistenza, pari, crise Asteca o meu nome, e asteca o meu nome Asteca o meu nome, e asteca o meu nome Asteca o meu nome, e asteca o meu nome Asteca o meu nome, e asteca o meu nome Asteca o meu nome, e asteca o meu nome